Parabio, Parabio Olha, sucesso ao vivo Olha, chegou aqui de semana Eu vou cair na bagaceira Vou cair e tomar caçada Vou cair na bebedeira Com os amigos Vou passar pro cabaré Chama um amigo meu Olha, chegou aqui de semana Eu vou cair na bagaceira Vou cair e tomar caçada Vou cair na bebedeira Chamando alguns amigos Perdido na mulher Chamando amigo meu E parar no cabaré Bora, Parabio Bora, Parabio Bora, Mulher do Pio Bora, Parabio Bora, Filho do Pio Bora, Parabio Bora, Mulher do Pio Bora, Parabio Bora, Filho do Pio Você é Marquinhos, Marquinhos Até que eu já vim Obrigado Obrigado pela presença Chegou o fim de semana Vou cair na bebedeira Chamando alguns amigos E cair na bagaceira Chamando alguns amigos Tá perdido na mulher Chamando amigo meu E parar no cabaré Eu vou cair na bagaceira Eu vou cair na bagaceira Eu vou cair na bagaceira Eu vou cair na minha redira Tá com meus amigos Tá perdido na mulher Chamando amigo meu E partir pro cabaré Bora, Parabio Bora, Mulher do Pio Bora, Mulher do Pio Bora, Filho do Pio Bora, Mulher do Pio Bora, Pujo do Pio Mais uma vez, ó Chegou o fim de semana, vou cair na bebedeira Chamar lá com os amigos, ricardinho na bagateira Chamar lá com os amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Pio, vou parar no cabaré Chegou o fim de semana, vou cair na bebedeira Vou sair na bebedeira, vou sair na bebedeira Com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Pio e partir pro cabaré Bora Pio, Bora Pio Bora filho do Pio, Bora Pio Bora Pio, Bora Mulher do Pio Bora Pio, Bora Pio, Bora Mulher do Pio É na pegada, show! Bora, filho do Pio Bora, mulher do Pio Bora, filho do Pio Bora, mulher do Pio Bora, filho do Pio Bora, filho do Pio Tá rodeado de mulher Bora, filho do Pio Bora, filho do Pio Bora, filho do Pio Vamos pro Cabaré Bora, filho do Pio Tá rodeado de mulher Eu tô legal e ao geral Tô de boa aqui Astral, a sua igreja tá maneiro E eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Eu tô legal e ao geral Levanta a mão pra cima e bate na palma da mão Eu quero ver a galera de João Tô no meio da galera A moça já me espera Tombe o uísque de montão Só não pode ficar bebo Pra não cair no jão Tô no meio da galera A moça já me espera Tombe o uísque de montão Só não pode ficar bebo Pra não cair no jão Eu tô legal e ao geral Tô de boa aqui A sua igreja tá maneiro E eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão O som de fantasia Fora a bandeirinha Tô legal pra cima e bate na palma da mão Eu tô no meio da cadeira A mulherada me espera Eu tomo um uísque de montão Só não pode ficar bebo pra depois cair no chão Tô no meio da galera A moçada Tomo um uísque de montão Só não pode ficar bebo pra não cair no chão É na pegada azul em galas Marquei uma canta, tecla, alguém voou Pela escuridão, meu parceiro Valdinar, tamo junto Para mais uma, só não dá pra você Para mais uma, pra moçada balançar Ó meu parceiro, só não Eu descobri uma chavinha E abro o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha E abro o coração dessa menina Eu disse calma amor, vai chegar Se liga aí, na tela do celular Eu disse calma amor, vai chegar Se liga aí, na tela do celular Bora meu parceiro, roguer Se liga aí, na tela do celular Ela te joca Aqui o Martinho, tecla, alguém voou Até mim divulgações Esse é o moral Seu valor quiser Bora minha paga Bota a patora Eu descobri uma chavinha E abro o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha E abro o coração dessa novinha Eu disse calma amor, vai chegar Se liga aí, na tela do celular Eu disse calma amor, vai chegar Se liga aí Vai mete o pico esquisito, apaixonado Vai mete o pico esquisito, apaixonado Vem aí, papão Alô meu parceiro, Paulo Sérgio Vai mete o pico esquisito, apaixonado Vai mete o pico esquisito, apaixonado Vai mete o pico esquisito, apaixonado Eu descobri uma chavinha E abro o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha, tirava o coração dessa novinha Eu disse calma amor, vai chegar, se liga aí, lá do celular Eu disse que vai chegar, se liga aí, lá do celular Vai, mete o pix que eu vejo apaixonado Vai, mete o pix que eu vejo apaixonado Vai, mete o pix que eu vejo apaixonado Tanto Marcelona, mas a vida mesmo Vai, mete o pix que eu vejo apaixonado Vai, mete o pix que eu vejo apaixonado Vai, mete o pix que eu vejo apaixonado Tanto Marcelona, mas a vida mesmo Bora, mais uma que é sucesso Vou pra um bar, eu vou contar, bebê, curtir e parriar Vou pro bar, eu vou pro bar, eu tenho que curtir e parriar E chamo-lhe a fofinha, meu amigo do que eu vou chamar Chamo-lhe a fofinha, meu amigo do que eu... Não liga não, amor, não liga não, amor Se ela te ligar, atenda por favor Não liga não, amor, ele vai te ligar Atende por favor REN-DA-DA-DA REN-DA-DA 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 Vem mamar, vem me matar E lá de um beijo meu vôo Vem mamar Vou pro bar, eu vou pro bar De ver o ti e vai riar Vou pro bar, eu vou pro bar De ver o ti e vai riar E se a mulher for me ligar O meu amigo tu Vou chamar E se a mulher for me ligar O meu amigo tu Vou brigar no amor Ele vai te ligar, me atende por favor Não briga no amor Ele vai te ligar, me atende por favor Renanado, vem me matar E se a mulher for me ligar com o e идет E se a mulher for me ligar A mulher for me ligar Eu vou pro bar, eu vou pro bar E se a mulher for no ar E se a mulher for no ar Entera, vem me ligar Agora eu só quero segar Agora eu só quero becar Eu sou teiro caralho, voltei pra botaria Voltei pra botaria, só volta nessa cinta É só volta nessa cinta Eu sou teiro caralho, voltei pra botaria Eu sou teiro caralho, voltei pra botaria É só botar, só te cava, senta, sentadinho É só botar, só te cava, senta, sentadinho É só botar, só te cava, senta, sentadinho Aí só te cava, senta, sentadinho Parabenizo o vocalista, pegando os beijinhos É lá, lá, você consegue desrevenção Hoje eu vou no horário Eu não quero mais se amar Ela agachou na botaria Agora eu só quero sentar Agora eu só quero brincar Tô solteiro calão Voltei pra botaria Tô solteiro calão Voltei pra botaria Só botar, só te cava, senta, sentadinho Senta, sentadinho Tô solteiro calão Voltei pra botaria Voltei pra botaria É só botar, não é só sentar, sentar, sentadinha É só botar, não é só sentar, sentar, sentadinha É só botar, não é só sentar, sentar, sentadinha É só botar, não é só sentar, sentar, sentadinha Atenção garçom, cerveja Cerveja na vez do meu parceiro Charles Ela falou que cansa, ou de desedição A partir de hoje só quer pá e paredão Não quer mais te amar Vai lá nação da frontaria Agora eu só quero sentar Tô solteiro, caralho Voltei pra putaria Só botar, não é só sentar, sentadinha É só botar, não é só sentar, sentadinha Sou botar nessa citaça, senta, senta, sentadinha Senta, senta, sentadinha Para sucesso, eu vivo pra você Eu vou dançar, eu vou dançar E a mulherada vai virar, a mulherada vai virar Eu vou dançar, eu vou dançar E a mulherada vai virar, a mulherada vai virar Vamos dançar, bom dia Eu vou dançar, eu vou dançar E a mulher tá batida, a mulher tá batida Eu vou dançar, eu vou dançar 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 Eu vou dançar, eu vou dançar